A semana está sendo corrida para os blocos carnavalescos e caricatos de Pirapora. Os ensaios vêm acontecendo durante as noites nos bairros e no centro da cidade. Este ano serão 13 blocos que vão se apresentar entre os dias 14 e 17. Blocos tradicionais como Vobilu, Mulher Bonita e Pirapirô prometem neste carnaval. Vamos ver. Como todos os anos vai acontecer também no carnaval em Pirapora, o tradicional desfile de blocos e caricatos. Quem anda pela cidade pode observar nos bairros, principalmente no centro da cidade, os blocos e as escolas de samba esquentando os tamborins. O samba enredo é aquela música que a gente se prepara para fazer aquele carnaval. Então este ano estamos aí, eu conto com a presença de todo mundo que quiser participar, que quiser vir cantar com a gente. Vai ter as letras, vai ter os folhetos, vai ter tudo para todo mundo nos ajudar. Os blocos já estão em clima de carnaval, preparando o que há de melhor para se apresentar na avenida. Teve blocos que se uniram este ano, como Cisterninha, Bloco do Burrão e Mulher Bonita. Vamos sair com a bateria, com a ala das crianças e com certeza estamos aí fazendo uma parceria. Este ano foi uma parceria bacana que fizemos com o Bloco do Burrão, Mulher Bonita e o Bloco do Burrão. E o Cisterninha é isso aí, é alegria e referência e este ano vamos interagir muito com o público. Convidamos todo o público de Pirapora, o Fulhão que vem de fora, para vir ver o Bloco Cisterninha da Avenida, que vocês vão gostar, isso eu garanto. Um dos blocos mais tradicionais de Pirapora é o Bloco do Burrão, que já existe há meio século. São 50 anos na Avenida de Pirapora? 50 anos na Avenida de Pirapora. Vai completar esse ano agora e nós estamos muito felizes aqui, tocando para o nosso povo. O Bloco do Burrão é um bloco, o povo de Pirapora, que é o patrimônio nosso, entendeu? E por isso nós estamos aqui e toda a vida vai ser assim, será? Segunda-feira, às 10 horas da noite, chamamos todos os foliões de Pirapora, os turistas todos, para chegarem aqui no Bloco do Burrão e brincar com nós, com camiseta, sem camiseta, pode tocar à vontade. Tá certo, galera? Vamos mostrar aqui agora o Sambirê do Bloco do Burrão, dá para sair aqui, dá? Dá, vamos puxar. Como é que é? Vai lá, bateria! Vai, vai, vai. Abraço, braço, dados da Avenida, o Burrão tá aí pra desfilar. E é nesse clima de festa que o Mulher Bonita já está, quase todo mundo já está quase pronto já para entrar na Avenida este ano. Este ano promete? Promete, com certeza, 98% pronto. Convidar todos os turistas que estão vindo para desfilar nessa grande parceria do Carnaval, que é uma parceria interessante. O Bloco Cisterninha, o Bloco do Burrão, o Bloco Mulher Bonita se juntaram para fazer o melhor para vocês. O Bloco Mulher Bonita leva o slogan, alegria, irreverência e paz. Então venha com muita alegria, venha com muita irreverência, venha com muita paz, porque o Bloco Mulher Bonita é aquele bloco de todos. Outro bloco que promete fazer uma bela apresentação é o Vobilu, que este ano vai entrar na Avenida, com sopros da Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora. O Bloco Vobilu é um dos mais tradicionais aqui da cidade de Pirapora. Maestro Alex, essa parceria agora com a Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora, com o Bloco Vobilu, fala pra gente. Olha, é uma bela tentativa de resgatar o Carnaval, os bons tempos do Carnaval em Pirapora, trazendo a família pra Avenida, com as marchinhas antigamente. É uma parte que eu acho muito gostosa e vai ser muito frutífera. E o que vocês vão mostrar esse ano aí pro pessoal? Esse ano nós vamos entrar com a tradicional marcha, a marchinha, né, que vamos fazer pra todos os gostos, né, não só pros jovens, né. Como a marchinha vai relembrar os velhos carnavais, os bons carnavais que teve, né, aqui em Pirapora, né. Agora o pessoal vai mostrar aqui agora pra gente, aí a mão, a marchinha, não é isso? Sim. E essa música agora vai ser a música marinheiro? Marinheiro. Marinheiro. Então vamos lá então galera, vai na bateria! Marinheiro. Música Música A CIDADE NO BRASIL